Com certeza, né? Porque a partir do momento que você, por exemplo, conhece a realidade da cidade, você reconhece que existe um problema na segurança pública, não só de Natal, mas do estado do Rio Grande do Norte. Passamos por um ataque de facções recentemente. Então, assim, como é que você vota não para o aumento de pena, por exemplo, para roubo, para furto, para latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Então, talvez, a deputada viva em outra realidade, que não a que a gente se depara todos os dias na cidade de Natal.